muitas vezes, o primeiro porque quer dizer que Maria não é ninguém, a Maria é uma mulher comum, como assim? você é louco de dizer que Maria era qualquer uma? Maria foi a única mulher que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe, que história é essa? o anjo diz para ela, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és vós entre as mulheres então esses protestantes que ficam dizendo que Maria é qualquer uma, vai ler a Bíblia meu filho agora também os católicos, Maria não pode ser mãe de Deus, gerou Jesus, extraordinário não pecou quando se relacionou com José porque não morreu virgem e não fez nenhum pecado por que ela não pode ser mãe de Deus? porque Deus é mais velho, você só pode ser mãe de quem é mais novo? então é um puxando para o lado e outro puxando para o outro Maria para mim foi a mulher mais importante, que recebeu a melhor missão a Moisés Deus entregou seu povo, a Davi Deus entregou seu reino aos profetas sua palavra, e a Maria e a José seu filho então lave sua boca antes de falar desse casal se não sabe falar, fica quieto, agora não bote no lugar também que não está